Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda, eu sou o Chef PV Show e hoje vou fazer para você um lombo suíno a rolê que a gente vai começar na panela e terminar na airfryer. Se você não tiver esse equipamento, pode terminar também no forno, o resultado vai ser bem parecido. Bora para a receita? Esse vídeo faz parte do especial do lombo suíno e nele eu te mostro infinitas receitas a partir dessa peça de carne que é bem bonita e também muito nutritiva. O lombo de porco vai ter uma capa de gordura na superfície, mas depois ele vai ter uma carne muito tenra, gostosa e que permite vários acompanhamentos, é por isso que a gente fez esse especial com várias receitas. Nós vamos utilizar, além do lombo, o bacon, cenoura, molho de tomate, pimentão vermelho que você pode também substituir pelo amarelo, só não indicaria a utilizar o verde. Nós vamos também precisar de cebola, alho, palitos de dente, um pouco de azeite, pimenta, sal e aí a técnica que eu te ensino na sequência. O primeiro passo vai ser preparar todos os ingredientes que a gente vai rechear o lombo e fazer o nosso bife a rolê. Eu vou começar picando o bacon, aí depois você vai ver nas imagens como eu vou preparar os outros ingredientes. A gente precisa para essa receita de palitos finos, porque a gente vai ir posicionando no lombo e rechear, então esse vai ser o corte de hoje. Vou retirar a pelezinha, esse excesso de gordura da ponta e vou aproveitar isso em outra receita. Com o restante faço os palitos. Pico também a cenoura, nos mesmos padrões, com palitos, uma cebola, pimentão e o alho. E você sabia que isso que a gente está fazendo tem um nome? Se chama mise en place. É uma expressão em francês que diz deixar a mão, organizar. Então a gente está picando todos os ingredientes para deixá-los todos próximos aqui, já preparados para montarmos a receita mais fácil. Geralmente no restaurante isso é feito pelos estagiários ou os auxiliares de cozinha para depois quando o chefe for fazer as refeições, ele já está com tudo à mão. O próximo passo é nós trabalharmos essa carne. Como eu já te falei, eu tenho aqui o lombo e eu vou tirar bifes o mais fino que eu conseguir, porque a gente vai precisar enrolar essa carne. Para abrir mais esse bife, nós vamos colocar um papel filme ou um papel plástico. Vou colocar o bife aqui dentro. Vou dobrar a outra parte e aí vou vir com um martelinho culinário e bora descontar a raiva. Isso vai deixar o bife maior, mais fininho, melhor de dobrar e vai arrebentar um pouco as fibras da carne para deixar também bem macio. Aí quando eles estiverem prontos é só temperar com sal e pimenta do reino a gosto. Se você puder moer na hora, melhor. Repete o processo do outro lado. Com o bife então pronto, temperado, a gente vai espalhar os ingredientes que a gente picou por aqui. E aí é só enrolar. Com o bife a rolê pronto, vou só trançar com o palitinho aqui para segurar ele. É sempre legal você deixar o palitinho bem à vista porque na hora que ele ficar pronto, você precisa ver onde é que esse palito está para poder retirar, né? Então, olha que legal que fica. Bem bonitinho. Vamos repetir o processo com os outros. Eu já tenho todos eles prontos, então agora a gente vai para a frigideira. Eu vou dar uma seladinha nessa carne com alguns outros ingredientes e depois a gente vai transferir para a assadeira e vamos levar para a airfryer. Um pouco de azeite na frigideira, então, bem quente já e eu vou entrar com a carne. Em um quilo de carne suína, eu fiz o rendimento de oito bifões a rolê. Eu acredito que para uma pessoa normal, um já seria suficiente para um almoço, mais um gordinho igual o PV Show, dois por pessoa. Então, dá para comer quatro pessoas com essa porção de um quilo. Depois, se você quiser fazer mais, é só fazer mais. Eu não vou colocar todos na frigideira porque eu estou sozinho com a minha mãe em casa e aí a gente não precisa de tudo isso. Então, vou assar ali para ter uma refeição para a gente, para sobrar para a noite e ainda vou guardar dois para fazer outro dia. Você pode enrolar ele, congelar e já deixar o seu bife a rolê pronta. É uma dica também muito legal. Você pode, quando for fazer, fazer em bastante quantidade e depois aí é só você ir tirando da geladeira e ir fazendo. Ele já vai ficando douradinho. Vai dando uma primeira selada. O molho para abraçar tudo vai ser feito com um pouco de alho, cebola e o molho de tomate. O meu molho de tomate já estava pronto. Eu fiz um molho aqui em casa e guardei na geladeira. Então, ele já está temperado. Se você colocar só a passata de tomate ou o tomate pelado, você vai ter que adicionar sal e pimenta e temperar a seu modo. Aqui está pronto o nosso bife a rolê, mas a gente ainda não tem a carne cozida. A carne só deu uma seladinha para começar a ficar dourada e agora eu vou entrar com aquele molho aqui e nós vamos para airfryer. 180 graus por 30 minutos vai ser o suficiente para o bife ficar cozido, para os ingredientes no centro também chegarem ao ponto e vai ficar delicioso. Se você não tem airfryer em casa e quiser utilizar o forno, o tempo vai ser o mesmo. 180 graus por 30 minutos. E esse foi o meu bife a rolê suíno, uma receita bem legal que fica cheia de texturas, sabores e aquele molhinho de tomate dá uma conotação de comidinha caseira. Eu vou pegar um pedacinho aqui e vou experimentar, né? Vou molhar aqui no molhinho com certeza e olha que maravilha de garfada. O ponto da carne está bem cozido, a airfryer terminou esse processo para a gente. Ela está bem tenra, deliciosa. O molho de tomate realmente abraça tudo e por dentro é as texturas de cada ingrediente que a gente recheou também abrilhantam bem o prato. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos nos grupos de WhatsApp, levar a gente mais longe e voltar mais vezes se inscrevendo porque daí o YouTube vai notificar você dos novos vídeos. E também, se fizer na sua casa, faz uma foto legal, posta no Instagram e me marca arroba pvdalponte arroba chef tvshow. Vou ficando por aqui, vou degustar esse bifinho, a rolê que está the best e a gente se encontra por aí. Valeu!